Pará, 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 pará Suma-se a esse ritmo robótico Que me faça um prato cheio de frutos do mar Encontrar o amor da minha vida É um rato Que me transforme em sucata Uma pessoa que esteja correndo e que caia Uma pessoa que esteja correndo, tropece e caia Ser feliz Que meu papai se sinta orgulhoso de mim Porque eu sou o melhor androide de todos Ui, está fazendo o que eu amo Sempre Ser melhor ou igual a Frank? Bom, eu vou me despedindo E eu sou Eduardo Pérez, o Hobbit e eu sou Frank Beijos, abraços e lembre-se Viva-o Tchau